Aí ó, balanço gostoso, balanço de amor Me leve contigo onde você for Olha o swing do Negão Moçada, dança, dança Olha que é gostosa, olha o balanço Quebra, quebra, que coisa linda Aí ó, dança, dança, dança O swing mais gostoso do Brasil Barulho e na guitarra, negão Quero ver de perto essa dança sensual Balanço gostoso, vamos de ver na geral Chamo minha gatinha pro meio da multidão Todo mundo para e grita, que mulherão Ela rebola, ela remesse Corpo de mola, ah, ninguém merece Dentinho na boquinha, surica até o chão O nome dessa dança, ah, eu não sei não E é porró, é não Olha a xé, é não E é o que? Sei lá É garotas do baile, ei, vamos dançar Balanço gostoso, balanço de amor Oh, 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 oh Me leve contigo onde você for Fica comigo Balanço gostoso, balanço de amor Oh, 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 oh Me leve contigo onde você for Garotas do baile assim, ó Balanço gostoso, balanço de amor Balanço gostoso, balanço de amor Oh, 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 oh Me leve contigo onde você for Fica comigo Quero ouvir de perto essa dança sensual Balanço gostoso, vamos viver na geral Chamo minha gatinha pro meio da multidão Todo mundo para e grita Que mulherão Ela rebola, ela remexe Corpo de bola, ai, ninguém merece Desde o navoguinho, suica até o chão O nome dessa dança, ah, eu não sei não E é forró E é forró É não Ou é a xe É não E é o que? Sei não É garoto, supa, ninguém Vamos dançar Balanço gostoso, balanço de amor Oh, 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 oh Me leve contigo onde você for Fica comigo Balanço gostoso, balanço de amor Oh, 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 oh Me leve contigo onde você for Que sabe, solta a voz e diz assim, ó Balanço gostoso, balanço de amor Oh, 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 oh Me leve contigo onde você for Fica comigo Querve contigo onde você for Obrigado.